Com seis meses de vida, o filhote atinge a fase adulta. E depois de passar os últimos dois meses exercitando as asas praticamente todos os dias, ele já sabe voar e está prestes a abandonar o livro. Mas ainda vai depender dos pais para se alimentar por mais um ano, até descobrir os segredos da selva e aprender a caçar sozinho. Entre as lições a serem aprendidas, está o grande desafio de manter-se vivo. Afinal, a arpia está na lista de animais ameaçados de extinção. O motivo? A diminuição das nossas marcas. O local onde gravamos essas imagens é um bom exemplo. Numa das regiões mais desmatadas do Brasil, o casal de arpias fez um ninho numa área com cerca de 100 hectares de floresta nativa. Praticamente no centro da cidade de Alta Floresta, Mato Grosso. As arpias somedificam aqui graças à diversidade de vida que insiste em permanecer neste pequeno trecho de floresta. Pelo que todos os pesquisadores disseram nesse fragmento, é que é muito rico em biodiversidade. Nós temos primatas, temos corredores, muitas aves, então a biodiversidade é grande. Então elas encontraram comida para ficar nos caminhos. Esse ninho é um exemplo. Desde que exista uma mínima condição, a vida está disposta a resistir. É, a natureza sempre tem algo a nos ensinar. O que você nesse período todo observou de mais curioso nesse comportamento de reprodução?